EU TÔ TENTANDO, EU TÔ COM MUITA SEDE EMPURRA, EMPURRA, EMPURRA AQUI ATRÁS EMPURRA EU NÃO TENHO ÁGUA Tô no bando de otário Cara, tudo reprovou, eu tô aqui ó, só no chinelinho, só aqui ó O conscrito Gil se eletropal, conscrito não, recruta agora Só os bobão reprovou, só os otário HAHAHA EU SOU O MESCRE DOS PÁS HAHAHAHA 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 Conscrito, Gil se eletropal se apresentando para o recrutamento do 1ª Polícia Militar do Cidade Alta Você tá brincando, Gilson Cara, eu juro que eu tentei, eu juro por tudo, por favor, cara Por favor, cara, não pense comigo não Depois nós vamos conversar, eu e você e a capitã Tá bom, tá bom Você tá com 23 mil e três anos Eu ia falar com a capitã depois Você tem como pagar? Cara, eu não tenho como pagar Tipo assim, o Tiff, ele pode me arranjar o dinheiro Tipo assim, ele me arranjou o dinheiro do recrutamento Se eu forçar um pouquinho, eu não sei se ele vai me dar 30 mil Eu pago pra você, vai Gilson, mas é bom você passar nesse bagulho Ah, cara, você é muito fofo, cara Eu vou passar, eu manjo, eu manjo Seu Gilson, ontem você foi no Avalanche Dizendo que era gerente E era, trabalhava lá dentro E furtou no celular É, não furtei, tá, vou explicar pra você o que ocorreu Eu trabalho junto com a Helena E como a Helena é dona Ela me colocou como gerente, mas um gerente terceirizado E isso ela pode confirmar E pedir pro meu humilde funcionário me emprestar o celular Falei assim, pode me emprestar o celular rapidinho que eu vou resolver umas coisas? Aí beleza, fui lá, ele emprestou o celular Aí eu fui lá na cidade Quando eu tava indo devolver e tal, ele chegou surtando Falando que ia me denunciar, que sei lá o que E eu não tava com o dinheiro na mão Eu tava só com o celular Aí ele foi lá e comprou um celular, entendeu? Aí eu falei, tá, eu vou devolver o celular Ele falou que não queria o celular, queria o dinheiro Mas naquele momento eu não tava com o dinheiro Foi isso que aconteceu É que o senhor tá procurado Ah, então já achou já, então Eu tô aqui Tranquilo então Eu vou deixar o seu nome anotado aqui Ô Patrick, tem que deixar bem anotado aí Porque depois a gente tem que conversar a respeito de umas coisas que ele veio se apresentar O que que ele veio? Canivete, duas unidades de uma embalagem com orégano Eu, eu acabei de sair correndo Eu tava até suando aqui Eu cheguei do avalanches Esse carivete eu uso pra cortar pizza E esse orégano só pra fazer o... Tinha um recheio diferente Tá, vou deixar o seu nome anotado aqui Então vai lá fazer o recrutamento Vamos ver no que que dá Eu não me importo disso porque eu sou uma pessoa de palavras Eu sou um homem suficiente pra falar na cara daquele cara O que que ele fez é errado Inclusive vou abrir um processo contra ele e contra a calúnia É isso, mas pode ficar tranquilo É Apaixone do Jucinho Ah, é que eu ia entrar na fila Não, você primeiro se apresenta e pede permissão Não é que vai entrar na fila não Conscrito Juccio Eletropal se apresentando Qual que é esse? Qual que é esse? Qual que é essa corrida? Qual que é essa corrida? Tá bom, obrigado É bom se você estuda porque que você não vai passar, né? Coisa, eu sei que a gente estuda pra caramba e ainda passa, né? Vamos lá, pergunta O que que é que é Ryu? A ocorrência TPH Endereço, totalidade DST Você sabe como fecha as suas pernas? Barra M, editar E agora continuem Fecha sua perna Pfff Senhor, eu não sei fechar a perna, senhor, senhor Pelo amor, pelo amor de deus, senhor Juccio Eletropal O policial inerco da Babilônia O outdoor O cara de Notre Dame Ele é o Juccio Eletropal E começa a seleção do desportivo policial Diana, ponta esquerda Ó, eu vou falar Ela joga ali de ponta direita Cortou pro meio Pum, caixa Danone RP Danone RP é zagueiro O Patrick eu não sei muito bem o que que ele joga Se ele é zagueiro Não sei qual vai ser a pegada de quando a gente for jogar no presídio, né Contra os presos Deixa eu contar Eu costumo dizer aqui pros conscritos Estar aqui é uma experiência que nenhum outro lugar você vai encontrar Somente aqui Você vai ter a oportunidade de patrulhar lado a lado com grandes nomes da polícia Ah, nomes da polícia é Gabriel Monteiro, da Cui A gente vai iniciar com flexão A gente vai iniciar com flexão Ao som da Tereza Os senhores disparam Os senhores pião Certo? Sim senhor Três Quatro Sim senhor Me acompanha aqui Você é um novo xerife Parabéns Sabe que é flexão né xerife Sim senhor Tu vai conduzir aí a sua tropa Gritando Falando mais alto que você conseguir pra conduzir a tropa aí no TAF, certo? Certo senhor, pode deixar Zero Um Dois Três Todo mundo de pé novamente Ô tropa, assim não dá né tropa Cês vão me humilhar na frente do comando tropa A culpa daquele ali ter dado uma bica na conscrita é sua Ele errou, ele não vai mais errar Se ele errar, você paga no caso Eu pago, eu pago Se você errar, se você errar Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui Eu só vou falar com você uma vez tá? Eu tô ali fazendo meu trabalho A gente é uma equipe junto e a gente tem que ir junto, certo? Zero Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Senhor, eu tô tentando Senhor, eu tô tentando Eu tô tentando Zero Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez De pé, de pé De pé cara Fica de pé cara Zero Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Nove Dez 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 Esquerda 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 Vou ver Direita Vou ver Gostei da explicação Parece a merenda da escola Vou meter essa aqui ó Toma Ó, meti logo o flamingo Gente, pra trás Bora, 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 bora Bora, bora que depois é festa na casa do Brau Brau Sai na frente, 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 sai na minha frente Só quero saber se vai ter pimbolim da firma depois A gente vai descer pra praia indo reto aqui e vai pegar uma área da praia que é areia fofa Bora, bora, bora Não, esse é o coronel Bora, levanta, levanta Levanta Bora Bora Aaaaah Aaaaah Pegar suprimento pro conscrito Aaaaah 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 Eu tenho água Ô senhor, você gosta de mocotó? Porque com grande orgulho, honra e responsabilidade a partir deste dia, a companhia de conscritos do dia 2 do mês 7 de 2021 como a pior companhia de conscritos de toda a história do primeiro BPM da cidade alta Uhuuu Senhores, vocês irão terminar este recrutamento com esta cor desta placa na mão E ao que deixar cair esta placa, do que 30 segundos estará reprovado Instrução eu fui claro Sim senhor Somos uma equipe, empurra, empurra eu, empurra, empurra, empurra aqui, empurra, empurra aqui no conscrito Ó o tratinho, ó o tratinho, ó o tratinho do Gilson, ó o tratinho do Gilson, ó o tratinho do Gilson Ó o tratinho do Gilson Ó o tratinho do Gilson Qual que é o seu documento? Gilson e Silva Pronto, vamos começar então Fala pra mim agora O que é QAP? Na escuta QRL Que é o que? QRV QR o que? QSV Cê é o manjo, cê é o manjo Não sabe o que é QSV Esse eu não sei Zero O zero é quando você esta em patrulha Um é quando você esta em baixa intensidade O segundo é quando você esta em uma intensidade acima do baixo, a média, a famosa A 3 é onde esta o alto risco 4 é quando você esta tipo, a área esta limpa, esta sob controle A 5 é quando é Pau, pau, pau Pou cá né De algumas situações eu quero escutar sua modulação Ó, você esta patrulhando de Civic E decidi abordar uma baler preta com 4 indivíduos que estava em alta velocidade Certo Ela encosta na rua em frente ao cassino É, QAP central É, iremos começar uma abordagem no QTH do cassino a um baler preto com 4 pessoas Que é CRTKS Eu sou foda Você esta em patrulha No posto de combustível do Vanilla com sua Civic e com duas ocupantes Eis que chega a central uma ocorrência de caixa registradora no posto do Balas E você esta a 800 metros É, QAP central, viatura Eu vou falar viatura aqui VTR Alfa 1 em QTI do QTH QSL AAAAAAAA Eu sou foda Você esta em direção a uma ocorrente de tráfico de caixa Na vila do Chaves Chegando no local você vê uma R1 preta Com dois rapazes de branco, máscara preta e mochila da Turquia Com mochila da Turquia? Se fosse da Turquia eu matava É, vamos lá, vamos fazer a abordagem de código 2 Quero saber tudo o que você faria em uma abordagem Simulação da vida real, bora Por favor, encosta o veículo Tem como só você encostar o veículo Desligar o carro e ficar com a mão no volante, por favor? Tá bom aqui ó, já desliguei já Pode sair do carro, por favor? Por que vou sair do carro? Você aparenta um risco Vou colocar a mão na cabeça? Isso, coloca a mão na cabeça, por favor QAP central solicita uma policial feminina do QTH de Paleto, QSL Opa Opa, bom Por favor, desce todo mundo aí com a mão na cabeça, por favor É, vocês estão, por favor Só peço que vocês afastem um pouquinho aí Que vocês estão atrapalhando a minha abordagem É sério que você vai falar desse jeito? Tem duas crianças aqui no carro Oh, cuti cuti Quem aí quer ir pra Netolende? Bicho, aí é foda Ah, tudo bem Ah, tudo bem Ah, isso aí é passeio de família Tá liberado, tá liberado Se for pra ir pra praia, tá tudo liberado Só não esquece da boia pra não afogar E ó, se comportem, hein Meninos, eu tô de olho, hein Qual o motivo da abordagem? O motivo da abordagem é o vidro e o sufilme, né Bem melaninaco Qual que é o seu nome? O meu? Justo Eletropal Comandante Isso, vai me revistar? Qual vai ser? Não, não vou revistar não Eu solicitei um apoio feminino, mas não tem Você tem alguma coisa de legal com a senhora? Eu não, oi Estou perfeito então O porquê que você tava em alta velocidade? Eu tava indo ali, sabe? Eu tava atrasado, tinha um compromisso Certo Então você não tem motivo Eu vou tá aplicando uma multa na senhora, tá? Você pode me passar seus documentos aqui pra mim, por favor? Perfeito aqui, tá? Eu tô só aplicando uma multa aqui, tá bom? Agora, Gilson, continuando o P2 Eu quero uma abordagem de código 2 Que é a P central Iniciando uma perseguição, né A gente não é uma abordagem Aqui é um Civic preto com branco Mesmo está indo muito rápido Tem como separar o veículo, por favor? Desliga Desliga o veículo, por favor Tem como você sair do veículo, por favor? Com a mão na cabeça? Vai Sou o recruta Gilson Eletropal A gente recebeu uma denúncia anônima, né Sobre tráfico de drogas aqui nessa área Se tá aportando algum tipo de alguma coisa ilegal É, não Tem alguma coisa de ilegal no seu carro? Não Vou revistar então, tá? Ué! Que é a P central! Que é a P central! Calma aí Vamos ter que pegar ela Vamos ter que pegar ela A Meliante deu fuga aqui no QTH da praia Já apreendeu a fuga Eu só peço com a senhora, né Se tiver alguma coisa de ilegal Coloque aqui na caixa, por favor Que a gente vai tá te acompanhando até a delegacia, tá? Ai! Ai! Eu vou, eu vou... Mas eu fiz o que na DP? Você acabou de bater num policial Né? Você apreendeu fuga Mas não pode Que isso? Que isso? Que isso? Ela tá com uma taser É, ela tá com uma taser Entendeu isso? Já chamei uma policial feminina Não chama policial feminina Chegou a policial feminina Ela tá aí Vai revistar ela Tá com coisa... Tá com droga Entra ali na frente Entra ali na frente É no P2? Não, você não Por favor, aqui atrás Caramba, cara Entra na frente Cara, puta que me pariu Que moleque burro Agora bota esse policial aqui pra eu fazer a abordagem de nível 2 Pô, eu ia caçapar esse cara na porrada Cê estudou, filho? Sim Certeza que cê estudou? Absoluta Cê não quer ir embora agora não? Não Ajuda todo mundo aqui que veio aqui tirar o tempo pra fazer uma coisa que não vai dar em nada Porque tu não vai passar Eu vou passar Você acha que cê vai passar? Eu não vou passar, eu já tô passado Não, não, você não tá passado Eu tô sim, eu confio em mim, eu confio Pra mim cê tá reprovado, cara Reprovado, cara Tudo bando de otário Cara, tudo reprovou Eu tô aqui ó, só no chinelinho Só aqui ó, o conscrito Gilson Eletropal Conscrito não, recruta agora Só os bobão reprovou, só os otário Fala, parou aí, fala Fala que Gilson passou, fala Após o final das notas e eu finalizar Vocês podem ir até os instrutores de vocês Se informarem daquilo que vocês erraram Se eu for no meu instrutor, se eu reprovar eu vou matar os dois Desculpa Em primeiro lugar An, an Nota 10 Conscrito Fala Bastião Bastião? Tiff? Porra Tiff, porra Eu sempre confio em você, moleque Parabéns Tiffinho Pô, eu não vou ser mais preso, porra Eu vou virar traficante Quem mais o conquistará? Eu Este Opa Não, ele não Fala Esse é bizonho Gilcinho Por nota 9.75 Ó Em segundo lugar Conscrito Hã Mil de ping Não, peraí, terceiro, terceiro, é o pódio É o triplice do pódio, é o triplice do pódio Em terceiro lugar Hã É o pódio É o pódio Nota 9.75 É eu Conscrita Não é eu não Gabriel ali Não, mas calma, tô em quarto Tô em quarto No Brasileirão são quatro, ó No Brasileirão são quatro O quatro que fica aqui, ó Pra você subir de divisão da B são só os quatro, hein Calma, tô no G4, tô no G4 Calma que eu tô no G4 Brasileirão, filho Vem com o pai G4, G4 Em quarto lugar Eu G4, G4 Hã 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 É eu 54 é meu número Conscrita Hã, não é eu não Calma, G5 Não, mas esse é do time feminino É o time masculino, pô Tô no G3 ainda Calma Vem, vem com o pai Hã Hã 9.25 É eu 25 é meu número Conscrita Hã, eu, eu João Pôneis João Pôneis Não, G6 G6, G6 Calma, galera Calma, G6 Hã Sul-Americana Será Hã O pai, né Expulsar da Sul-América Aqui, em sexto lugar Por nota de 9.04 0.04 é meu número Sexto e último lugar É eu, é eu Só os bobão reprovou Só os otários Hã Conscrita Hã, não, aí não Vida porra E a outra chave E a chave da Sul-América agora Agora vem a chave Ah, não, beleza Esse é do GTM, né Não, beleza Agora é a chave da Sul-América Eu não falei Que a gente não ia passar Eu não falei pra você Eu não falei a verdade Pra você Que você não ia passar Eu falei, a gente não ia passar A gente não passou Mas calma que mais tarde Tem festa na casa do Blau Blau Ô, ô, coronel E a repescagem? Ó, tudo bem não, hein, cara Tudo bem não, hein Tudo bem não Ai, ai Ai, caralho Ai, caralho A repescagem Sai fora Sai fora, coronel Eu vou facar, hein Eu vou facar, hein Eu vou facar, hein Eu sou maluco, hein, coronel Eu sou maluco, hein, coronel Ai Eu só pensei Eu só perguntei da repescagem, cara Nossa, me dói tanto, doutora Tá te doendo tudo Tá me doendo tudo E aí já você vai ficar doendo Tomara que eu fique bem De verdade mesmo Porque eu estou indignado Vai tomar a próxima vez Não, não tem próxima vez É vida do crime A vida não quis que eu fosse do certo Então eu vou vender droga E matar a polícia Ele segue as regras A gente que vai entrar numa troca Uma guilda Pau, pau, pau É para pau, AK-47 É a maior vergonha pra mídia, né Isso daí Estilo coiote Eu não sou um cara da noite, doutora Eu sou um cara da madrugada Eu curto várias fitas, doutor E curto várias paradas Eu tenho todos os modelos e cu Eu tô na fila Eu tô na fila Eu falei, filha, aqui ó G16, tá? Nós passamos, porra! Chuva de fogueira, família! Uaaaaaah! Uuuuuh! Uuuuuh! O G6 O G6 Os 6 aprovados podem me acompanhar aqui fazendo fogueira 7 Não, o senhor não passou Passei, cara Eu já não falei que tão me ponderando Fala aqui pra mim qual que foi minha nota Fala a verdade pra mim Senhor Gilson Eletropal, portador do passaporte 613 Isso 6.88, senhor Gilson Por que 6.88? Se o mínimo é 8 Olha, não me deixa perto dos instrutores não que eu vou meter a faca nos dois Eu não tô brincando, tá? Ô polícia, oficial Tem como só vocês me devolverem minha faca e as duas faconhas? Cara, é o seguinte Eu vou te dar o dinheiro então pra sua faca Porque... Fala seu pix aí O meu 613 8.000 Não, 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 não Mete louco não, Gilson É sério, é 8.000, Nuno, pior que eu não tô brincando Por isso que eu tô aqui pela faca, cara 8.000 uma faca, mano É 8.000, cara Por que você acha que eu tô aqui pela faca? Mano, eu sei que não é 8.000, mas eu vou te dar porque não vai fazer falta, mano É sim, cara Já invoca no 10 aí, então Opa, coisa boa Obrigado Eu vou falar pra vocês Se você virar pra essa parada assim e ficar falando que eu tô furtando polícia, eu tô pegando o que é meu É direito meu Estelionatário profissional Ô doutor, oficial Você tem apenas 3.000 só pra eu comprar minha faca de volta, que eu não consigo comprar, que revistaram e não devolveram? Qual que é o patamar? É 613 Pra que você vai dar dinheiro aí? 3.000 Não dá não, não dá não Pera aí Deixa ele dar, ele tá me ajudando aqui Qual que é a faca? É 4.000 4.000, caramba É 2.000 isso, mano 4.000 só pra mim, vai, só pra eu não ir de mão vazia, por favor Opa, muito obrigado pelos 5.000 aí, tamo junto, hein Oficial, oficial Oficial, posso falar com você? Pode Opa, vem cá rapidinho Você tem algum dinheirinho só pra eu comprar minha faca, que pegaram e revistaram? Cara, eu não tenho Nem 1.000 só pra eu ajudar só, só pra eu não sair de mão vazia, por favor Tem 500 Nossa, muito obrigado, tá doutor E aí Opa, tudo bom? Queria falar com você Bora Então, eu tô meio chateado, tá ligado? Eu sei Com a situação que aconteceu Eu sei que você tá Tipo assim, eu realmente quero, quero entrar na polícia e tal, e provavelmente no próximo eu vou, posso dizer assim, estudar muito, muito, muito e também tô muito triste Porque me revistaram, pegaram a minha faca e foram embora, ninguém devolveu mais Pegaram Mas por que você vai fazer um recrutamento de faca? Não, eu não sabia, eu não consegui deixar em nenhum lugar, porque eu não tenho dinheiro nenhum, sabe? Tive que pegar uns 2.000 emprestado Você vai fazer o seguinte, pega meu telefone, na sexta-feira, se você estiver aqui, eu te empresto uns 10.000 Pode me mandar 5.000 Não vou te dar 5.000 agora, se você comprar uma faca, ah É, eu só quero a minha faca de volta, só Ontem eu peguei você querendo facar o moleque só porque o moleque beijou sua namorada Eu vou beijar tua namorada, eu quero ver o que tu vai fazer, então Tudo que foi Eu vou te dar 2.000 7.000, 7.000 a gente fecha E aí, 2.200 Aê, obrigado, hein Tô, pode falar o telefone Ah, que isso, agora tá como? Você participou desse de hoje? Putz, que maneiro, mano, parabéns Ó, e soldado não, aluno, viu? Aluno? Então toma, então, aluno Já que ela quer também? Toma também, aí também o aluno, toma Toma, toma o aluno, toma o outro também, só pra ela ficar esperta Tô aqui, ó, do Pinoteca Polícia, olha aqui, ó Olha aqui, eu tô aqui na GTM, aqui, ó Só paz pra nós aqui, ó Tá eu aqui, meu comparsa, aqui, ó Escandinavos Tamo juntos, o negócio é sincero, ó Oh, oh, oh Música 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 Música